Eugênio Stefanello, professor da FAI em Curitiba, mestre em economia e doutor em engenharia de produção, explica que 34% da riqueza produzida no país vai para os governos municipais, estaduais e federal. É para manter a máquina que o Brasil tem uma das mais altas taxas de impostos do mundo. Como o governo sabe que é fundamental não ter um déficit público na política fiscal muito elevado, porque isso prejudica enormemente a economia e a sociedade num caso mais longo, então ele está adotando medidas de aumento da carga tributária, de aumento da arrecadação para cobrir esses aumentos de gastos. São várias as medidas anunciadas no pacote para tentar zerar o déficit das contas públicas em 2024. A moneração dos confins sobre combustíveis vai aumentar o preço do óleo diesel em aproximadamente 35 centavos por litro. Claro que se o preço do óleo diesel baixou antes por questão de política de preços, este aumento agora compensaria aquela baixa anterior, mas com o passar do tempo não tem jeito. Maior carga tributária significa maiores preços para quem vai usar as mercadorias e serviços de uma forma em geral. E além disso, outras medidas foram estabelecidas, como a reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia que mais empregam, a recuperação dos recursos nos processos administrativos do CARF e o retorno do voto de qualidade. Isso significa dizer que, em caso de empate nas disputas judiciais de tributação com o governo, o governo é que ganha, a exclusão do ICMS da base de cálculo do Pisco Fins, prefeito de cálculo de crédito tributário das empresas, alterou as regras de dedução dos juros sobre o capital próprio, aumentou a tributação da renda dos fundos offshore e exclusivos, embora isso seja uma medida importante, porque, afinal de contas, pagará mais tributo quem mais ganha, aumentou a tributação das apostas esportivas, retornou a tributação. Esses 17 setores da economia que mais empregam, com a redução da carga tributária, os preços, inclusive, dos produtos do agro, chegavam um pouquinho mais baixos aos consumidores e agora aumentam. Houve a reoneração das empresas do setor de eventos, houve a tributação dos carros importados, de uma forma em geral, isso protege a economia nacional. Estefanello chama a atenção para uma medida positiva para o setor leiteiro. Agora volta a tributação dos derivados de leite importados, que, como nós sabemos, as importações enormes que ocorreram no ano passado, geraram uma situação muito difícil para os produtores de leite em termos de preços, e muitos, inclusive, abandonaram a atividade. No geral, as medidas vão trazer impactos no dia a dia do consumidor. E se a carga tributária aumenta, se a arrecadação do governo na política fiscal aumenta, aumenta, você vai pagar mais pelos preços dos bens e serviços que você vai comprar de uma forma em geral. Não tem jeito. Em política fiscal, do couro sai a correia, ou seja, se aumenta a carga tributária, o consumidor final, de uma forma em geral, vai ter preços mais elevados para as mercadorias e serviços.